Você que está montando o seu consultório, o seu escritório, o endereço certo é na Trimóveis. Por que, Seomar? Trimóveis, tratamento diferenciado, referência em produtos, imbatível no preço. Está vendo só? É imbatível mesmo. Tem produtos aqui diferenciados, de qualidade, acabamento de primeiríssima. Quer ver só? Olha o exemplo dessa mesa Delta. Mesa Delta, neste caso 1,60m por 1,80m, MDP de 25mm de espessura, tem diversos tamanhos, diversas possibilidades de cores. A mobilidade dessa mesa é excelente, porque o usuário por baixo da mesa transita livremente com a cadeira. Pode entrar com o gaveteiro. Isso, com o gaveteiro volante. Mesa excelente. E numa condição excelente, né? Condições excelentes, R$ 715,00 em até 10 vezes sem juros. Cartão de crédito, cheque, duplicato, inclusive cartão BNDES. Está vendo só? Excelente! Mais uma opção da Trimóveis para você agora. Dá uma olhada nessa mesa, que tem uma espessura diferente. Isso, essa é uma mesa já diferente. É uma mesa em L. Ela tem 1,70m por 70m de profundidade, mais um complemento lateral de 1m por 45m de profundidade, com uma espessura de 40mm de espessura. Pode trabalhar... Olha, veja bem, Fábio. Duas cores, neste caso. Dá um diferencial muito bonito nesta mesa. Pode trabalhar com o gaveteiro móvel também, né? Também. Diversas possibilidades de cores e diversos tamanhos. E olha o preço. R$ 705,00 também em até 10 vezes sem juros. Ah, é aqui que você vai fechar o seu negócio, vai deixar o seu escritório mais bonito, a sua clínica. É na Trimóveis. Está na Avenida Badibacite, 3.990. O telefone já está tocando, ó. 3222-1920. Aproveite. E a Trimóveis, o seu escritório, o seu consultório, a sua clínica, está aqui. Vem pra cá. E a Trimóveis, o seu consultório, 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 o seu consultório